A gente vai fazer outra coisa louca e depois uma trata de não travar-me. Trata de me dar uma perna nova. Nossa senhora. Tá gordura ainda, vai pensar 10 vezes mais. Foda-se. Nossa senhora. A gente vai me fazer outra coisa. Nossa senhora. A gente vai me fazer outra coisa. A gente vai me fazer outra coisa. Vamos lá! O que é isso? Eu sou a Hacker Dream.